Continua internada no CTI, a mãe do craque, Ronaldinho Gaúcho. O Alexandre Gamon traz as atualizações pra gente sobre esse assunto. Gamon, bom dia pra você. Qual o estado de saúde dela agora, hein? Bom dia, Salce, Fabi. Amigos do Fala Brasil, situação delicada, a dona Miguelira, de 71 anos, está com a saúde debilitada. Segundo o boletim médico, ela continua no centro de tratamento intensivo e respira com muita dificuldade. O ex-jogador de futebol postou nas redes sociais pedindo orações para a mãe. A família se reuniu em setembro pra comemorar o aniversário da dona Miguelina aqui no Rio Grande do Sul. O jogador que também já teve coronavírus acompanha o estado da mãe em casa. E a gente fica na torcida pra recuperação da dona Miguelina, Salce.